Mônica Novaes, abre a tela toda com a Mônica, por favor, ela que chama com urgência, porque dois carros, me dá a imagem, por favor, do acidente. Dois carros derrubaram o muro de uma casa. Olha só as imagens lá, pessoal. Os dois carros foram parar no quintal da casa. Olha lá, olha lá. Mônica Novaes com as primeiras informações. Boa noite, Mônica. Boa noite, Branquinho. Eu estou aqui no Jardim Ana Lúcia, em Goiânia, bem na esquina da rua Itajubá, com a rua Juiz de Fora. Nesse pouco tempo que minha equipe esteve, está aqui no local, a gente percebe que é uma rua muito movimentada e que esse movimento todo, segundo os moradores, começou depois que foram feitas algumas mudanças nas mãos aqui na região, né? Mão única em algumas ruas. Essa é a rua Itajubá. Um dos carros vinha ali onde está o pare, como esse que está aparecendo aí nas nossas imagens. E o outro que vinha na preferência acabou se chocando com ele. Os dois vieram parar aqui no muro desta casa. Agora, o último carro que ainda estava aqui acabou de ser retirado. Branquinho, não tem cinco minutos que ele saiu daqui com o guincho. O primeiro carro envolvido com esse acidente já havia sido guinchado também. E daqui a pouquinho eu vou voltar com mais detalhes, conversando inclusive com a proprietária dessa casa, que já mora aqui há 24 anos, e explica essa dinâmica, né? Que não era assim tão movimentado. Está precisando de uma atençãozinha aqui da Secretaria de Mobilidade. Eu conversei também com o proprietário do carro que estava aqui por último, que vinha pela rua Itajubá, que não é a preferencial. Ele havia emprestado esse carro para um amigo, né? E estava um casal de amigos nesse carro, procurando uma vaga de emprego. Quando eles se acidentaram, felizmente o carro tem seguro, eles sofreram ferimentos leves. Quem estava dirigindo é quem está com uma suspeita aí de ter uma fratura na perna, alguns ferimentos nos ombros, e já foi encaminhado para o Hospital de Urgências aqui de Goiânia. Mônica Novaes, daqui a pouco a Mônica volta com mais informações ao vivo lá do local do acidente. Divide aqui da Mônica, a gente segue o nosso giro, Douglas Fernandes.